Salva de tiros! As unidades de projetos que treinam juntas são boas em disparar os elevados mortais. Assim, nem todos os membros de um regimento precisam enxergar o alvo. Redução do tempo de recarga mais 15% para milícias livres, besteiros, caçadores, arqueiros, espingardeiros, pistoleiros e esplatedores montados. Tá, vamos colocar aqui... Esse daqui, de adicionar os montantes. Eu tinha pensado isso aqui de outra vez, mas agora eu não coloquei. Vou adicionar dois montantes nas caravanas que eu construí. Vamos destruir os fímeres, agora sim, de verdade. Pronto. Minha conhecimento é o seu. O que o Império pediu? O que é o próximo? É, The Duny... Tem que fazer... Ferraria para liberar aqui. Por favor, eu já tenho recurso de sal, pode fazer aqui mesmo. Ficar sempre lembrando de conseguir isso aqui para aumentar a capacidade de todos os cavaleiros. Senão, fica bloqueado aí a parada. Sraga, Beta Sigma. Eu vou pegar mais um Templar de Drakenhoff. Eu vou fazer qualquer coisa para Sigma. Eu estou devendo fazer entreposto para uma galera. Mas também é bosta esses entreposto aí. Vamos lá. Eu queria pegar o entreposto em Katai, velho. Por que você não gosta de mim, Katai? Vamos ser amigo? Tem um comandante que lutou a vida toda contra os vampiros. Sofreu uma maldição que ele parou de envelhecer. Quando ele depois de 200 anos lutando contra os vampiros, desceu se aposentar e nem se ouvir dos tempos. Ele fica irritado. Eu volto com que eu não ganha para lutar. Aí é foda. Ninguém dá férias para o cara Que situação Pronto Senhor Magistrate Fire and Metal Fire and Metal 4.500 por isso Complicado, minha senhora Ainda mais que eu estou precisando gastar esse dinheiro sempre Aqui não vai rolar Cara, é meio difícil falar que ele voltou voluntariamente a lutar Porque se o cara estava lá se fudendo no tanque vampiro eternamente Entrou de férias e o mundo está preso a acabar Não tem como você falar Ah, eu voltei porque eu quis Ou você volta ou o mundo acaba Não é muito Ah, ele voltou porque ele quis Ah, não, cancelou o recrutamento Ah, é mais que você está preso a ver Que coisa? Sim, meu senhor Você é campeão da fé! O que você requer? Prazer ao Sigma, o Empirão! A Cidade da fé! Nunca vigilante! Para as províncias! Não precisa fazer aquele marco ali não. Sente um tempo e escute! Eu vou marshalar os meninos! A Norte chama! O verdadeiro servidor do Sigma! Esse cara aqui, ele vai para o exército ali de baixo. Por hora. Você pode ficar aqui, o sacerdote. O Exército do Calixto. Abraça o Sigma! Deixa eu ver o nome para esse sacerdote aqui. Cara, olha o nome que os caras dão velho. Maltir o Imprestável. Cara, o nome do sacerdote o Imprestável é foda. O que o Imprestável pediu? O que o Imprestável pediu? Sim, meu irmão. Não importa o quanto a renda aumenta, sempre está faltando dinheiro aqui. A situação está triste. Eu consigo atacar a Myrmines aqui e tirar da mão dele essa porra. Mantenha o tempo! É hora de lutar! Nós estamos no jogo! Cumpra eles! É hora! Tem uma dúvida que serve para menos de RPG. Não tem como derrotar o Chaos no Warhammer, porque estamos jogando um Dark Souls. Independente do que a gente faça, o mundo vai acabar. É... No meu mundo, não sei, cara. Mas assim, é literalmente quase impossível. É mais atrasado ou inevitável. Ah, Planos à Ordem tem vários, né? O Vortex ali dos Elfos Nobres para selar a energia do Chaos para ela não vir para esse mundo. É um dos planos. É, então, até isso. Mas assim, eu não vou falar que, nossa, vocês vão destruir o Chaos 100%, né, pô? Não vai tirar o mérito da vitória de vocês, caso vocês consigam. Batalhar é pra caralho pra derrotar, pô? Ô... Ih, ó, deixa eu fazer uma pergunta séria aqui, só pra saber, assim, se encargo, sabe? Eu tô fazendo isso aqui. Agora eu tô no modo streamer ativado. 200%, né? E esse Prime aí, velho? Ih, rapaz. Então, nesse caso, tem que aproveitar o Sub-Tamber, velho. Enquanto o seu tempo tá rolando. Lâmia que atacar os Grudbringers, tá bem longe de mim, mas... Depois eu mando o meu sacerdote pra lá. Então, eu mando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não tenho miniaturas para Malau não, é RPG Matheus. Não tem nem dos 4 deuses que eu queria. Sigvald morreu. E eu tenho um carinha general do Escaldeiros Pantera. Ganho de experiência para nuidades, mas 100% ao lutar contra as forças do caldo. Caralho, o cara é brabo, tá? O cara é pica. Dá licença, eu vou deixar ele aqui no cantinho certo para recrutar depois. É aqui? Já vou deixar o cara aqui, velho. O Império, nós marchamos. O que o Império pediu? Tá, os cavaleiros Pantera, eu não sei qual é o lugar que eles ficam, mas por enquanto pode colocar aqui. Deixa eu só ver a fotinha deles aqui. Eu falo que é muito parecido com o Cavaleiro do Império, velho. Mas então deve ser aqui, ó. Cavaleiro da Luz Eterna. Ah, é esse aqui, ó, que eu falei. Que tira... Não, não é esse, não. Não esquece. Cadê? Irmandade do Aço. Ô porra! Ô porra! Não fecha o bagulho. Aqui, Cavaleiros Pantera. Até aqui mesmo. Vamos pegar os Cavaleiros Pantera aí. Pode pegar esse aqui do Cavaleiro do Círculo Fechado. Viu, cara, então nem se preocupe, eu falo brincando, mas é porque eu tô aqui também, querendo ou não, é um segundo trabalho. Aí eu falo de encher o saco assim, mas... Entendo totalmente do seu lado, velho. Esquenta não. Esquenta não. Posições de batalha. Percebe aí, Scouts. Huntsman General. Huntsman General. Eu acho que é só o Reikland que tem. Valkmar, o Grimm. Eu servei o Heldon Hamlet. Serviante da fé. O que eu vou colocar nesse exército? Eu queria colocar mais que eu não te salvas, mas no momento não tenho da onde pegar. Mas eu posso pegar o Spingardeiro, que eu sei que eu tenho da onde puxar. Aí fecha 4 Spingardeiro. Deixa 4 Calor Badeiro, padrãozão. Eu queria pegar a Infantaria do Império lá de Hicksguard, parece que tem que confederar o Calfrana. Mas eu vou esperar pelo menos eu tô no turno 60, só pra não ficar muito próximo da última confederação que eu fiz. Melhor. É, a esperança é que sempre melhore, né? Se a gente parar de pensar assim, aí fodeu, né? Mas eu espero que dê tudo certo pra isso aí também, velho. A situação tá difícil, senão é pouco. Pra todo mundo. Valkmar, eu precisava trocar umas tropas sua também, velho. Tipo, tirar esse Spingardeiro aqui. Tipo, tirar esse padachinho aqui. Aí, pegar mais uns dois desse. Tirar esse daqui. Se bem que os filhos de Sigmar não faz sentido ficar pra ele, porque, né? Toda matemática aí. Pega mais um Morteiro também, talvez. Eu ainda não tenho a Cavalaria que eu quero pra você. Porque eu também não sei nem qual que é ainda, porque tem tanta pra liberar. Que eu fico até esnorteado aqui, velho. Para as províncias. Praia o Sigmar. Tá, vem vindo pra cá. É, eu tô ligado, né, Yoshi. Mas é que às vezes é foda, né, velho. Ainda mais que esse ano eu tô praticamente aí... Prestes a casar, né? Casar em outubro agora aí. E aí, aquela sensação de, tipo, de... Ah, eu não vou conseguir dar o suficiente que eu queria pra minha futura família, sabe? Mas, cara, tô... Assim, as lives, né, é um hobby que eu faço aqui, mas, querendo ou não... É uma renda extra aí no... A cada dois meses, três meses, né? Então, enquanto eu puder fazer, eu vou fazer, cara. Porque, assim, é um dinheiro ajuda pra caralho, em tudo, né? Então... Estamos aí na luta. O importante é não desistir. Mas eu falei até pros meus pais já pra... O que é isso? Falei até pros meus pais aqui em casa, já que... Depois de tudo isso aí que eu... Que eu tô de procurar emprego, que é uma merda procurar emprego e não ter resposta, né? Positiva, assim, do que você tá querendo buscar. Cara, se eu não tivesse fazendo academia, velho... Nossa, minha cabeça ia tá muito pior, velho. Sério, ia tá muito pior. Porque academia, ela é quase uma terapia pra mim, velho. Vou lá, desconto a raiva, puxa peso de um retardado. Aí sai de lado, eu tô com tanta dor, que eu não consigo nem pensar nos problemas. Eu queria pegar a Luminarca, velho. Cadê Nungle? Eu preciso conseguir um negócio de Nungle. Que horrores te espera. 7.200, peraí, deixa eu dar uma pausa nesse recrutamento aqui. Sim. Que eu preciso colocar num level alto, velho. Outro exploito? Pra liberar as artilharias. O Império. 2 provincias. Prazer, Sigma. O que o Império pediu? Eu vou marshalar os homens. Na verdade, aqui. Você, meu nobre mercador, vai viajar para... Pra cá. Eu sei, o caminho está uma desgraça. Sem muita esperança de sucesso aí. Para as províncias. Passe o bom. Ai, o foda que... Ai, não vai dar pra colocar, né? Então, já foi. Esqueci que por um momento... Não dá pra você andar no primeiro turno. Tô com um monte de detrás pela metade, porque eu não tenho dinheiro pra terminar de escutar, velho. Que situação, velho. Tá, próximo turno eu terminei de colocar aqui os Cavaleiros Grifos. Apesar de mais umas infantarias, só pra preencher o espaço que falta aqui. Depois eu pego outra Lorbadeira. Vai assim por hora. Se bem que no próximo turno eu coloco o herói também no exército. Ele chega lá. Por enquanto dá pra deixar ele no exército. O campeão da fé. Passei uns. Ah, isso aí, cara. Olha o malabarismo que eu tive que fazer com a minha conta bancária nesse ano. Esse ano especificamente. Foi uma coisa assim que com certeza eu vou olhar pra trás e vou dar risada. Falei, caralho, que situação merda que eu tava. É, o Warhammer é que nem um quadrinho de herói, tá, Natos? Chega um ponto que os caras deu tanta volta na história já que eles não tem outra opção se não resetar o universo ou mudar completamente a história que seria o normal pra eles pra criar outra coisa. Então, tipo, ah, vem o Warhammer normal, depois vem o fim dos tempos pra destruir tudo. Aí depois vem, sei lá, o Age of Sigmar, que é um pós-fim dos tempos que deu uma limpada. É, é mais ou menos isso, cara. É tanta bagunça de linha do tempo, de personagem, de não sei o que, história entrelaçando. Que, cara, é muito difícil de você acompanhar, velho. E assim como nos quadrinhos, sempre que acontece isso, os caras vão lá e fazem o quê? Destroir o mundo. Aí vem lá o Galactus, vem lá o Thanos, vem lá o Darkseid pra fazer a limpa, o Flash volta do tempo. É sempre assim, velho. A fé de Sigmarite são convidados para seus amigos e alias. Não, 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 não. Sol dando um zap rápido. Não, 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 não. Hora triste de separar o alarme para amanhã. Hoje eu não posso passar das duas na live, hein. O que eu perdi aqui? Faltando de agora, parece bom, mas na época eles faziam isso ou não vendiam mais miniatura do table top. Eu inventava ter essas coisas para a empresa quando eles deram reset. Ah, não duvido não. Pior que realmente tem como se selar e acabar com o Caos do Warhammer. O problema é que nunca tiveram força pra peitar ele na casa dele selar. É, porque não é fácil. Não tem o Doom Guy no universo de Warhammer. Pra ir lá matar o universo inteiro do Caos. É que depois que popularizou o Fender pelo Total War, dá a impressão que eles jogaram fora o universo. Mas é que a situação dos caras tava meio densa. Ah, não duvido não, velho. É um negócio que é muito nichado, né velho. Então, não tem muita procura esse da galera. A doida da janela disse mais alguma coisa? Não disse nada. Tá lá ainda normal. De boaça, velho. Acho que ela não vai nem tentar fazer a dor de cabeça que ela queria. Ah, mas o Nakai não tem uma A12 que joga um gancho e vai pra frente do inimigo. Bem que ele queria ter, mas ele não tem. Traqueiro de distinção. Desembarque, velho. Não é esse, oficador. Huntsman General. Huntsman General. Mil cada um, velho. Nem é tão bom assim, gente. Caramba. Muito bem, para a senhora. Abre o Sigma. Abre o Sigma. A Certoza tem 13 na guarnição. Nunca joguei com o Volcar, mas tô curtindo essa parada de ele ficar spamming skill. Achei bem forte, mas eu vou jogar também. É, porque o cara é literalmente o maior sacerdote que tem de batalha praticamente. Então, faz sentido ele ser OP assim. Por isso que eu nem me incomodo muito. E, meu, coisa de campanha assim, que é só pra você que tá jogando sozinho contra a máquina ali. Balanceamento que se foda, né? O importante é você estar se divertindo. Então, vale totalmente a pena. Sim, um plano somente. Vamos lá, Bricks, para o inferno. Chamado Norsk. Eu recuso. Eu decidi. Eu decidi. Que sobrevíncias para o povo. Eu decidi seu direito direito. Eu vou marshalar o banco. Exatamente, eu sei que tem gente que não gosta de jogar com mod, vai né, facilita, que não sei o que Mas cara, todos os senhores voltaram a reserva de... o que? Poxa, não entendi porque a próxima vez será bem, enfim O bagulho do mod é justamente isso, você botar com o que pode se divertir, ficar tentando trair hardah pra quê Eu não tenho a forja aqui, aí é foda Tem que esperar um pouquinho aí, Grande Marechal O Empire Sim, meu lord, eu vou marshalar os homens Quanto mais eu invisto em dinheiro na campanha, menos eu não tenho, velho Será que minha caravana já meteu o pé, já que eu vou colocar o motivo que o Felix no exército Aí eu queria ver os caras enchem o saco da caravana Você pode vir por esse daqui Você pode vir por esse daqui Eita, eu também não ligo não, foda o risado dessa galera aí, velho Principalmente quando os caras querem fazer meta de recrutamento nas facções Você fala, não que quando você vai jogar de império Você tem que recrutar só essa tropa aqui Que não sei o que Fala aí, velho Vai tomar no cu Eu tenho um exército com 19 cavaleiros arqueiros aqui, foda-se Jogando de império, velho Tudo temático, tudo diferente um do outro aqui, velho Cada batalha é diferente Mas tem uns tá bem bagunçado aqui ainda Cara, eu preciso abrir o mod da ordem de cavalaria Porque é tanta unidade nova que eu não sei onde eu acho todos Eu tô realmente bugando aqui na minha cabeça Porque esse aqui tá bonitinho Deixa eu abrir o mod da ordem de cavalaria aqui, velho Porque realmente eu tô perdido aqui Eu quero saber onde estão as infantarias, principalmente, velho Não tem, velho Tem pra caralho Comunidade de Warhammer, ela peca em muitos esquisitos Cadê o mod da ordem de cavalaria? Agora você quer paz, né, bonitona? Estou procurando aqui os cavaleiros, gente Por isso que o Júlio tá sem som, eu tô na autotab, tá? Não estranhe Mas eu tô de olho aqui, quer conhecer alguma coisa Ai, ai, ai Acho que de infantaria eu só tenho A rex guarda e os cavaleiros negros de Moore E a guarda teotônica Pelo que eu tô vendo aqui Então só falta pegar a do Caulfrans mesmo Opa Ih, rapaz Vamos ajudar, né? Falou, Thanatos Boa noite Fala pela presença aí Fala pela presença aí Fala pela presença aí Se inscreva no canal. Eita Rick, obrigado pelo follow Seja bem-vindo Susto que eu tomei Vamos indo para oito picos Que é ali em cima Só tá com esses caras aqui Os garotos do sol sangrento De orcas Quantas cidades o Quick Só por curiosidade Seis Ah, inclusive Essa cidade aqui debaixo Tá com o scale também Vatar Esqueci Deixa eu pegar de volta Antes de qualquer coisa Eu poderia até ir pra Lame Talvez antes também Que é mais perto Boa noite Tem um outro mod aqui Das ordens sagradas Deixa eu ver se tem uma infantaria De sacerdotes Não lembro se tinha Vai colocar nesse exército aqui Aqui já tem um monte de templário Por que não? Acho que é o mod das ordens sagradas Ah, mas esse é pra Bretonha É esse da Bretonha Não vai rolar Nesse caso, então Vai ter que ser flagelante, então Pode ser um montante mesmo Não, deixa dois montantes Dois flagelantes É, você joga co-op com ele No Warhammer, aí Sim Se conseguir uma rede local Deve ser maravilhoso Oi É, eu vou me arrepender na minha decisão De tacar em Norriska Mas vamos lá, né Você não pode tacar daqui, amigo Como qualquer pessoa do normal faria Ulrichs Will Fight for our nation To strengthen the empire Moving off Era só tacar pelo porto Mas, enfim Pronto Eu vou marshalar o porto Para as províncias A nação A nação Como a gente tem negócio Pra reduzir o tempo De recarga Esse exército É melhor que a gente Tem a Espingardeiro Caro, mas Vai valer a pena Seria bom pegar mais Fortilharia também Hum Talvez Se eu tirar Esse negócio daqui agora Que eu tô indo pro tudo global Eu consigo pegar mais Fortilharia de foguetes Demorar um pouquinho mais Mas vai valer a pena Ah, mas aí Você quer uma heresia, né Henrique Mas é só jogar de anões Do caos, então Anões não usam magia Só magia runica Se anão usar magia Ele vira pedra Eu não posso Desagradar Tá aqui Falta só o herói Pronto para servir Esse herói É que eu vou lá Pra chegar Meu Deus do céu Já desisti dele Já O que o 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 O Um tá em Urtbed, o Lorde Voss Urtbed eu peguei O outro Ahn... Luchini Acho que eu não peguei Luchini Luchini é aonde, velho? Não, não é isso que eu queria Ah, tá, perfeito E tinha um outro que era Verezo aqui Acho que é Verezo Ahn... Middenhaim peguei Não, na verdade não Middenhaim não peguei, não Tem que conseguir o Grande Templo de Urik Talabhaim peguei Ahn... Essen Sigismund Draken E tem um em Altdorf Nossa, tem bastante também É assim aqui pra cima, né? Aqui É esse aqui que tem que liberar É, você vai gostar muito de anões do caos Cara, se você gosta de anões e magia É, vai lá Sem segredo Vem o Cometa Quem chamou? Quem chamou? Quem chamou? Quem chamou? Gigiante Slayer Vem lá, velho Vem lá, velho Se você quiser ver uma campanha dos anões do caos Rik Caso você queja pensar em comprar a DLC deles Tem duas playlists lá no YouTube Com um dos senhores deles Aí duas campanhas completas Que você pode acompanhar Além de mais de 60 campanhas do jogo aí Pra você ver também Alguém mandou mensagem no Discord? Ah, você mandou o log do negócio lá Ok Boa noite Brabíssimo Vamos jogar no Coop Ele pegou o Thoric Ferrocelha e a facção que fica do lado direito Aí do Volkmar Onde ele começa depois dos Tomb Kings Tomou um couro E não conseguia sair da montanha Ele tomou um couro do Thoric? Com o Thoric, quer dizer? Apanhando pro Cetra? Apoio da toma é embaçado E aí do Bat é embaçado Se demorar pra atacar eles Os bichos fazem muito exército E aí do Bat é muito fácil Vixi, então eu estou todo confuso, para quem que ele está apanhando de tolico? Vocês dois estão apanhando para os lagartos? Ah tá, então faz sentido. A lagarta é complicada, hein? Clamofoso morreu, bom para a gente. Cilos de cereais, é reconfortante para o povo saber de onde virá a próxima refeição que no inverno chegar. Renda gerada por construção de povoado, mais 10%. Caraca, não alcança ainda. Isso vai arrepender a nação. Defender da fé. Isso é feito. Renda-general. A nação chama. Na rua. Desenvolvendo... Coração. Desenvolvendo o carinho para Sartosa. Vai passar. A lenda de Bretonha. Eu vou levar por exemplo. No marchão, o Sigma nos compõe. Isso vai bolster a nação. O que o Senhor pediu? A chance seria uma coisa boa. O que o Senhor pediu? Sente um tempo e escute! Sente um tempo e escute! Verão servo do Sigma! Quase horas tá mais perto de eu arrumar aqui, esse aqui, tem que ter que exortar pronto. Só podia ter qualquer cavaleiro do império aqui, né? Onde que eu pego a Irmandade do Aço? Deixa eu ver aqui. Pra combinar com... Se bem que eu não sei se a Irmandade do Aço combina mais com ele. Quero achar um cavaleiro que combine com esse cara aqui. É, perder a campanha embaçada, que é um investimento do caramba que você faz. Ah, os cavaleiros... Os cavaleiros de Mor, podia ser os cavaleiros de Mor. Já que ele é de Nune, e tem a Elspeth liderando lá. Eu só não sei se eu já liberei os cidadãos. Ao que me parece, não. Eu quero achar um espacinho em algum lugar aí. Passe o Sigma. Agora, a nação chamou. Votrach Gurnissan! Pai! Pai! Você jogou com as facções novas? Não cheguei a ver no youtube se tinha a da ultima DLC? Sim, menos com a velha Amanhã os tanques eu não joguei Vem então! Apenas o Deus do Sigma, Ulrich, pode julgá-lo de verdade. Para o mudador! O que? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Vem, querida nação de homens! Agora é a hora de se unir. Sim? Eu concordo! Eu concordo! Eu concordo! Eu concordo! Eu concordo! Existem questões importantes para considerar! Finalmente! Uma linha de defesa com o Katai para fazer entrepostos! Eu concordo! Pode ser em Fuhung aqui! Não tem problema não! Já tem bastante coisa para recrutar! Eu concordo! Eu concordo! Eu concordo! Eu concordo! Eu concordo! Eu concordo! Apenas o Deus do Sigma, Ulrich, pode julgá-lo de verdade. Eu concordo! Eu concordo! Eu concordo! Ah, eu quero jogar de Império Mas todo dia eu acho o mod legal Então Mas na dúvida eu pergunto Ah, eu quero um mod pra Império O que você recomenda? Ah, esse, esse, esse Eu já decorei a fala quase do jogo todo De Katai também O sotaque é maravilhoso É muito divertido jogar de Katai Meu, Katai é muito mais legal que o Império Mas a galera não tá pronto pra essa conversa Mas Katai é muito mais legal que o Império pra jogar Desculpa, gente Katai não teve nenhuma DLC sem ser a última O Império já teve aí 3 Acho que 3 E Katai ainda é melhor Defenders of Café Deixa os caras defender o Café em paz E a música de combate de Katai também é fenomenal Inclusive vocês que gostam de jogar de Katai Caso vocês não tenham testado ainda Joguem o mod Do, que chama O Rugido dos Mares Acho que é o Rugido dos Mares É o meu mod Que é o mod que tem Ah, se ferrou, amigão Vamos testar esse exército aqui Eu pudei resolver o automático Vamos testar O Rugido dos Mares é o mod que adiciona Uma terceira dragão celestial Que é a In-In Que ela começa lá na Lustre É uma campanha extremamente difícil Eu recomendo E que mapa é esse aqui, parceiro Gargalinho Hum, pior que esse exército É um exército que não seria bom no gargalo Qualquer outro Eu ia estar muito feliz Mas é esse exército, cara Ai meu Deus Que situação, mano Bom, deixa eu mostrar os cavaleiros Para vocês dos corvos, né Que situação É, esse aqui são os cavaleiros dos corvos Cavalaria Arqueira aí Do Império Orde de Cavalaria O regimento nomado Dessa Cavalaria É esse daqui Só muito que o cavalo É branco Para ser sincero É isso, né Não, na verdade não A máscara é igual Pega mais Olha a máscara do carinha Que legal, hein Que belezinha Esse aqui também Ele é antifantaria, né Ele é antigrante O projeto É bom que tem mamute lá Mas esse é o único tigre que eu tenho E o nosso general Mestre da Ordem aqui Do... Do Corvo Lindo e maravilhoso Com direito até uma rosinha na cabeça Cara, eu não sei como é que eu vou defender esse gargalo aqui Porque, né É um exército de cavalaria arqueira Não é a melhor coisa para se lidar Mas vamos ver o que a gente tem que fazer Então, eu vou defender Um exército de cavalaria Olha a granada para ficar esperto. O Eagle está vindo muito puto aqui, mano. Formação, marcha! Já que ele está vindo, eu vou pegar ele. Vamos agora! Vamos! 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 Formação, marcha! Sim, rapaz! Vamos! Para o Imperador! Pronto, marcha! Pronto, marcha! Pronto, marcha! Sigma guiamos! Vamos! Agora, marcha! Move in agora! Toma posição! Vamos! Vamos! Para de me seguir, né? Moral, mamute! Vou ficar preso aqui, vou ficar preso, vou ficar preso! Não, o Eagle está só com dois heróis. Dois heróis magos. Pode ser escolhido, amigão, mas... Granadas são um tanque. Granadas são um tanque. Que! Vamos! Vamos! Minha grenade! Minha! 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 E aí o Eagle sozinho consegue bloquear duas tropas Como? E aí A galera só vai animar a joga de Norsk quando sair o Reworker, né Frox? Não posso culpá-los, Norsk é uma facção que não é atualizada dentro do Reworker 1 Que agonia dessa batalha porque, mano, nunca jogou Medieval 2 com os Mongóis Ou com os Hunos no Totoro Atila Literalmente isso aqui é o gameplay Atira até acabar a munição e depois vai pra cima Cadê a galera aí? Ai, mas eu quero jogar jogo histórico, eu não gosto desse jogo de fantasia, tá? E aí, é só você jogar que nem um jogo histórico, velho Tô aqui, ó, exército full cavalaria arqueira, velho Mais histórico que isso não fica Ok E aí Oh Headshot Critical hit É o segundo, viu? Só foi uma, sabe? Um tiro, uma morte. Não joga a granada aqui filha de uma puta! Perdi mais tropa aqui do que a batalha inteira. Não, não. 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 Não, não. Mais um mamute caiu. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Se fugir alguém eu joguei mal a batalha. Se fugir alguém eu joguei mal essa batalha. Não tem como, cara. Não, não. Não, não. Valheim parte 57 tomada 3. Quarto mundo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E... Falta só esse, vamos. Que situação, hein? Acabou a munição de quase todos. Ufa. Ufa.